Olá pessoal, hoje eu trouxe aqui um projeto para mostrar para vocês uma operação utilizando o Betander e o AD1. Eu mostrei em um vídeo passado como funciona aqui o Betander, mas não mostrei a atuação dele dentro do poço. Então hoje eu vou mostrar como ele pode trabalhar em conjunto com o PAC AD1. Aqui eu trouxe para o nosso cenário um poço com duas zonas. Aqui uma zona na parte de baixo, que é essa aqui, e aqui uma zona da parte de cima. Eu quero injetar um produto aqui dentro desse poço da parte de cima, tá bom? E para isso eu preciso isolar essa região aqui, para que esse produto não vá para a parte de baixo aqui, para o meu reservatório na parte de baixo. Então eu poderia muito bem utilizar um BPR aqui nesse ponto, mas também eu posso trabalhar com PACs em um sistema de conjunto, um PAC Betander e um PAC AD1. Então vamos começar a nossa operação. Primeiro eu vou descer aqui o nosso PAC, o nosso sistema de PAC. Deixa eu descer aqui ó. Aqui primeiro o nosso AD1, vem descendo ali ó, nossa válvula de circulação e o nosso PAC Betander aqui ó, na parte de cima. Então eu vou injetar um produto aqui ó, através dessa válvula de circulação. Então eu vou injetar dessa forma. Vai vir aqui ó, quando chegar nessa parte aqui, ela vai sair por essa válvula para vir para essa parte aqui ó. E por que isso Alisson? Porque eu coloquei um tampão aqui ó, na parte de baixo. Então o fluido ele não passa aqui ó. Mas tem um detalhe importante, se eu começar a injetar aqui, o que é que vai acontecer? Deixa eu apagar aqui. Esse fluido ele vai sair por essa parte aqui, vai sair aqui ó, pela minha válvula de circulação e vai voltar pelo meu anular. Por quê? Porque existe um espaço aqui ó, o meu PAC Betander. E ele também pode vir para a parte de baixo, porque existe um espaço aqui ó, o meu PAC AD1. Então o que é que vamos fazer? Vamos assentar esse PAC que tem garra aqui ó, que é o nosso PAC AD1 e depois vamos assentar esse PAC aqui, que é o nosso PAC Betander. Então vamos lá, deixa eu apagar aqui a marca. Então primeiro vamos assentar o nosso PAC AD1 aqui, que é um quarto de volta para a esquerda. Então vamos lá, assentar. Então ó, eu posso levantar aqui ó, agora, dei um quarto de volta para a esquerda. E agora eu vou levantar aqui, o meu PAC, na verdade eu vou levantar a minha coluna ali, para assentar o PAC. Ele agora está assentado. E agora eu vou expandir essa borracha dele. Então vou tracionar mais para expandir essa borracha. Então vamos lá ó, você vai ver expandido a borracha. Pronto. Agora o meu fluido, ele não desce mais, tá bom? Ele não vai descer mais. Ou seja, essa zona aqui já está isolada. Mas aqui na parte de cima, se eu começar a injetar fluido, nessa região aqui ó, meu fluido ele vai passar aqui para o meu anular. Então para isso eu tenho que assentar o meu B Thunder. Então vamos lá, assentar o meu B Thunder. Então vou posicionar aqui. Então, já que esse PAC aqui está segurando a minha coluna, eu agora vou tracionar, utilizar aqui ó, a âncora desse PAC aqui da parte de baixo para romper esses pinos aqui ó, desse desalhamento, para assentar o meu PAC B Thunder. Então vamos lá, fazer uma tração aqui. Pronto ó, você viu que agora assentamos aqui o nosso PAC B Thunder. A partir de agora, essa zona aqui está, na verdade, essa região aqui está isolada e essa região aqui também está isolada. E agora eu posso injetar o fluido através desse sistema aqui ó, injeta o fluido, ele sai aqui ó e vai para o meu reservatório onde eu desejava injetar esse fluido de trabalho. Então, é assim que trabalhamos com esse sistema de PAC B Thunder e AD1. Claro que existem muitas operações aqui para ser adicionado a esse sistema. Aqui é só para que você tenha uma visão. Poços de água, de injeção de água, são equipados com esses PACs aqui que eu estou utilizando, que é o B Thunder e o AD1. Muitas vezes são usados mais de um B Thunder, dois, três B Thunder, dependendo de quantas camadas você vai trabalhar para a injeção de fluido, tá bom? Então, é dessa forma que trabalhamos com esses dois PACs, o PAC B Thunder e o PAC AD1. Podemos também utilizar outros PACs para ancorar ali o sistema e tracionar para assentar o PAC B Thunder. Aqui eu vou finalizar. Qualquer coisa para adicionar informações aqui, coloca aqui nos comentários. Coloca também o que você achou desse vídeo. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Um abraço e até o próximo vídeo.